Música A cirurgia! Adessandro Jair, olha o perigo, percai uma foca do gol Rala o joelho, de cabeça e o gol! Rala o joelho, 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 joelho Amor que passa de pai pra filho, invadiu o meu coração Naquela tarde de domingo, eu conheci o gigantão Aqui eu já chorei sorrindo, perdi a voz na emoção Quando ouvi tocar o hino, entrou em campo a minha paixão Se você precisa de mim, por você eu vou lutar Eu sempre estive com você, eu nunca vou te abandonar Se a sua missão é subir, na história eu vou participar Eu subo junto com você, junto nós vamos chegar lá No entrelaçar das avenidas, orgulho de Itajaí Tu leva o nome de um guerreiro que lutou até o fim Joga com garra e vai pra cima, que a torcida vai cantar por ti Mostra a força da tua camisa, Unidos nós vamos subir No entrelaçar das avenidas, orgulho de Itajaí Tu leva o nome de um guerreiro que lutou até o fim Joga com garra e vai pra cima, que a torcida vai cantar por ti Mostra a força da tua camisa, Unidos nós vamos subir Tu és o meu amor, sempre estarei Aonde vou, jamais te abandonar Sempre estarei, a te apoiar Oh, vamos subir, Senhor Aí sim, Marcílio Dias!